Yeah, yeah, yeah Quem é quem, quem é quem Eu sei sempre quem é quem Quando eu peço meu pescoço Me sentindo Johnny Dang Johnny Dang, Johnny Dang Johnny, Johnny, Johnny Dang Ando sempre posturado Eu não ligo pra ninguém Quero um carro rebaixado Eu apelido de vago Falaço magia no beat Já me chamaram de mago Tô usando o rabadão E ela rebola no rabo Corrente no meu pescoço 5 quilo fácil Essa bebida no copo Me deixando muito alto Me deixando muito alto Pisando nas nuvens Me sinto no DBC Do irmão do Zana Weezy Me chame de um desejo Quem é quem, quem é quem Eu sei sempre quem é quem Quando eu peço meu pescoço Me sentindo Johnny Dang Johnny Dang, Johnny Dang Johnny, Johnny, Johnny Dang Ando sempre posturado Eu não ligo pra ninguém Eu não ligo pra ninguém Legenda Adriana Zanotto